Ele é o líder para o time, o capitão nosso, um cara 100% gente boa, centrado. E aí, rapaziada, o time é bom, o time é forte, vai ter que ser agirido hoje, hoje é o dia da força de vontade, da união de todos, quem tá dentro, quem tá fora, a gente tem que correr pra ele, porra. A gente tem que correr pra ele, porra. A roupa deu melhor pra quem tá aqui rapaziada, pra nossa família que tá torcendo em casa, e pra o ralo tudo que a gente tirou, que a gente joga rapaziada, até o final não tem bola perdida rapaziada, tem que cobrar dentro de campo, tem que chamar, hora que tiver que fazer a jogada, vamos fazer a jogada rapaziada, hora que tiver que marcar, vamos marcar, nasceu o final, é olho, de olho que não faça! Pra nós é um exemplo de postura, de profissionalismo e de liderança também, ninguém chega a uma situação dessa por acaso, é muito treinamento, muito trabalho, muita dedicação e aliado a sua competência. Música 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 Estou tendo a possibilidade de chegar a essa marca, então fico muito satisfeito, presenteado por Deus, pelo Cruzeiro, pelo torcedor, que desde o princípio me deu a possibilidade de jogar, de atuar, e espero que eu possa jogar muito tempo ainda com essa camisa. Música Essa é a alegria que eu quero ver, é isso aí, o grupo campeão não se faz com 11, não se faz com 18, vai com todo mundo aqui, se dedica no treinamento, porra, a emoção, a emoção tem que insistir, caralho, porque foi Deus que nos colocou aqui, caralho, hoje eles estão aí pra ver a gente jogar, a gente não pode se poupar, caralho, a gente tem que entrar lá, e a última coisa é de suor, a última coisa é de sai, e vão estar chorando de felicidade, porra, 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 porra. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.